Opa, beleza? Bom, no vídeo de hoje é Rocket League, mas eu fiz uma loucura. Eu misturei quase todos os modos do Rocket League em um só. Então a gente basicamente vai jogar um Rupees Dropshot com Rumble. Mano, eu tenho certeza que você nunca viu isso. Black Friday na RL Exchange. Se você planejava melhorar seu carro na RL, agora é o momento. E pra conseguir tudo isso é muito simples. Bom, vocês tem que abrir aí no primeiro link da descrição a RL Exchange, selecionar aqui em cima sua plataforma, e descer um pouco pra comprar seus créditos, ou no nosso caso, vir aqui na Zombie e selecionar a cor branca, que é a que eu uso. Adicionando item ao carrinho, e antes de tudo isso, colocando o código R2, é só apertar em comprar e selecionar a sua forma de pagamento. Que bom, eu recomendo o boleto. E bom, depois que a compra for confirmada, é só você ir lá e retirar o seu item. E pronto, é muito simples. E bom, claro que você tem que ter troca liberada pra fazer tudo isso. E caso você ainda tenha alguma dúvida, tem um vídeo na descrição que eu explico tudo sobre a RL Exchange. Mas bom, agora bora voltar pro vídeo, era só pra esclarecer essa dúvida mesmo. Bom, pra gravar esse vídeo comigo eu chamei aqui o Mano Cyber. Onde a gente vai jogar três partidas desse modo completamente diferenciado. Mas bom, cada partida eu vou mudar um pouquinho, então assiste até o final. Maninho, eu acho que bugou aqui, tá ligado? Eu tô meio que soterrado aqui. Nossa senhora, Maninho. Caralho, mas como é que chegou primeiro que eu? Ó, Maninho, não foi difícil, tá ligado? Que isso? Dá pra passar por cima do chão. Tomou, Maninho. Tomei o que, Maninho? Nossa, eu quase fiz contra. Ai, meu Deus. Não. Maninho, fiz merda. Você fudeu. Nossa. Que? Ah, é meu. Tá no meu. Ai, droga. Foi o seu último hit, eu não reparei, hein. Não! Não! Ainda você vai tomar um golzão aqui, ó. Nossa, eu não buraco. Nossa, é que... Ai, eu... Nossa. Gostou da minha troca? Ah, droga. Caiu o barco, boy. Não, tu errou, pô. Não foi, pô. Mas aí eu tô tentando fazer contra. Qual? Maninho, Maninho, C-T-O-M-A-O. Toma, ó. Ô, Maninho, explodir não, tá ligado? Isso não é legal. Nossa, como tu é podre, pelo amor de Deus. Ah, o quê? Maninho. Filha do... Mano, duas. Mano, duas. Eu jogo muito. Maninho, Maninho. Tá de sacanagem. Ó o fake, ó o fake. Ih, 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 ih. Eita, porra. Posso colamorar? Maninho. Mano, Mano. Mano, nossa, velho. Oh, my God. Mano, acontece aí. Dois, tá ligado, mano? Como é que chega primeiro aqui, ô? Porque você não sabe voar, né, mano? Pelo amor de Deus. Ah, Maninho, Maninho. Que que é isso? Cadê a bola? Cadê a bola? Não, cadê a bola? Mano, mano, mano. Mano, mano. Ui, caralho. Ai, que isso, velho. Ah, foi. Não. Não. Não, aí. Ai, velho, vai se fim, mano. To they know. Ai, caralho. Não. Tá. Agora que eu aprendi a jogar esse moto, tá tranquilo, mano. Bora. Pô, tu é muito lento. O que que acontece com o seu aéreo, velho? Mano, não sei. Eu tô fazendo normal, velho. Que isso, Maninho? Que isso, Maninho? Mano, viradas, né, velho? Mas, nossa, não dá. Não, joga muito. Oito segundos, mano. Ih. Ih. Ganhei. Caralho do pai, ó. Eita, porra. Por que que cê vai, Maninho? Que isso, M2? Que isso, Mano Cyber? Ih, é só. Perigoso, hein? Não. Aí. Esse passe aí que cê me deu. Que eu sou defesa também, né, mano? Curtiu, né? Pode falar. Não, eu me expliquei. Fudeu. 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 Ai, meu Deus. Mano, eu só fiquei ali embaixo esperando tudo pra vampar, velho. Tô louco, Maninho. Tô louco. Não, pra que, Maninho? Tá ligado? Isso não é legal, não, mano. Inicestório, né, mano? Ó lá, vou, ó lá, vou, ó lá, vou, ó lá. Vagabundo. Não, se isso tiver ainda, eu vou ficar bem triste. Que bom que eu não vou ter que ficar triste, tá ligado? Que isso? Chupa. Nossa, eu peguei tudo errado, mano. Não! Não, 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 não. Não! Ai, meu Deus. Mano, o que aconteceu? Bati em você. Mano, vai se desesperar muito. Maninho, você tá desesperado, tá ligado? É que é muito ruim, não dá pra ver a bola quando você vai defender, mano. Isso, Maninho, não gostei, tá ligado? Bem show. Foi. Pô, Maninho, não tem graça ficar no pano, tá ligado? Pera. Não, tá de sacanagem. Maninho, se puder deixar eu chegar na bola, tá ligado? Maninho, eu não gostei, tá ligado? Toma. Pega lá, pega lá. Bagabundo, não, de novo, de novo, não. Mano, tu não acerta a bola, cara, meu Deus, velho. Mano, é muito difícil quando a bola fica assim, velho. Mano, é muito difícil, cara. Ai, meu Deus, R2. Ai, meu Deus. Calma. Ok. Ai, meu Deus, R2. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não. Ai, meu Deus, R2. Não, Amélia, que eu fiz. Droga. Ô, Maninho, não teve graça, tá ligado? Nossa, levou. Agora, se não for, eu choro, tá ligado? Não vai, Maninho. Vou fazer um golzinho aqui bonito. Não vou, não vou. Parei, tá ligado? Não. Mano, por quê? Por quê, velho? Que desgraçado, cara. Nossa, tá feliz, mano? Eu tava no laranja ou na azul? Mas eu tava na azul, Maninho. Pô, Maninho, eu esqueci, tá ligado? Tá com Alzheimer, Maninho. Pô, Maninho. Ó, o cara botou o boost agora, é esquisito, né, Mano? Meu Jesus, Mano. Nossa, Mané, é muito pior voar assim, velho. Pô, Mano, eu acho que tu ia botar ligado. Ai, velho. Ô, esse boost confunde demais, Mano. A gente devia ter jogado logo a primeira, assim. É, tu não consegue usar o poder se tiver na tua, tipo, no teu gol. Ah, sim, embaixo do gol, sim, já reparei, hein? Ai, nossa, se acertar esse bloco ia ser tão bonitinho, né, Mano? Nossa, mas é muito roubado esse boost pra voar, Mano. Sério mesmo? Filha da... Olha o que você acha. Acho. Que o seu som é brabo. Ai, que Deus. Ai, meu Deus. Macetado, não. Ó lá, ó lá. Ó lá. A bola saiu. Ó lá, ó lá. Não! Mano, como que a bola não saiu, cara? Ah, mano. R2, aqui a gente tem toda... Tá ligado, Mano? Ah, nossa, Mano, que merda. Pô, acabei com o teu campo ali, pô. Oxi! Droga, timing errado. Ah! Ah! Ai! Por que o último jeito foi seu ainda, velho? Faz os espinhos. Nossa, agora pudeu. Nossa! Opa, Mani, beleza? Pô, Mani, beleza? Pô, Mani, beleza? Ah? Tudo é nada, mano. Não! Ai, desgraçado! Cara, esse boost é muito roubado, mano. Mano, que desgraçado, cara. Caralho, olha isso. Tu esquentiu, mano. Mano, nossa, o boost é muito forte, velho. O cara, o cara nem disfarce que ele tá com... Nossa! Que isso, Mani. Droga. A porra! Não! Não! Mano, eu sou muito bom, Mani. Era só eu ter feito, mano. Fazer graça. Nem fudendo. Mano. Nem fudendo. Mano, nossa, que azar, cara. Ah, tá ligado a habilidade, né, Maninho? Nossa, desgraçado. Ah, fudeu. Eu não consigo enxergar nada aqui. Ai! Pô, Maninho, tá ligado? Esse boost aqui, tu dá na minha mão, Maninho? Cara, eu devia ter deixado o boost limitado mesmo, igual, porque tem boost nesse mapa. Esse mapa tem boost, velho. Pô, pica aí, velho. Seu tempo. Nada, deixa ele mais um pouco aqui, pô. Eu tô ganhando, tá ligado, Maninho? Pô, Maninho, acho que bateu no seu campo ali, tá ligado? Pô, Maninho. Eu acho que tu foi explodido, tá ligado? Isso aí não tem problema, não, tá ligado? Tipo, ó, aqui, ó. Como é isso? Toma. Vagabundo. Ai. Poxa, eu te chutei na bola? Ah, eu já ia acertar a bola, só me chutou pro meu trajeto. Pô, Maninho. Maninho? Toquei minhas bolas ali. Que isso, GR2. Caramba, mano. Meu Deus, obrigado por deixar eu ganhar, tá ligado, Mano? Pô, Mano. Você é muito humilde, Mano. Sério mesmo, Mano. Agora, rapaziada, vai poder falar que eu sou bom, tá ligado, Mano? Inflam meu ego aqui, Mano. E todos sabemos que você é muito melhor que eu, tá ligado, Mano? Muito obrigado, Mano. Você é louco, Mano. Ah, tamo junto, cara. Não, a gente é amigo, né, pô? Bom, lembra de se inscrever aqui no canal e também de deixar o like nesse vídeo, porque isso me ajuda demais. Na tela agora já tá aparecendo mais dois vídeos pra você que eu recomendo muito que você vai assistir. Então, bom, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.